Saúde boa, não fui a porra de você Mundo daqui pra melhorar, mas pode entrar A casa é sua, e não me falha a casa No meio de que você, troco, moro, solta, pode sentar Fica à vontade, deu saudade de um amor Que feliz, né, que hoje já não há Pode falar, pode chorar, pode chorar Que agora você não me ganha Pois essa manhã eu vou me poupar mais Pode sentar, pode me olhar Pode ocear, pode até ser batando a porta E tem já e porta do lado de cá Parapapê, papapá, papapá, papapá Vai, parapapê, pató de homem Parapapê, papapá, papapá Como é que vai? Saúde boa, não fui a porra de você Mundo daqui pra melhorar, mas pode entrar A casa é sua, e não me falha a casa Sou humilde que você, troco, moro, solta, pode sentar Fica à vontade, me dou saudade de um amor Que felizmente já não há Pode falar, pode sofrer, pode chorar Que agora você não me ganha Pois essa manhã eu vou me poupar mais Pode tentar Que felizmente já não me ganha Obrigado.